A realidade é que o interesse nacional muda em função do grupo que está no poder porque o Brasil tem, por exemplo, interesses de abrir sua economia o setor agrícola, que é um dos mais competitivos do mundo prefere abrir e ter um papel maior na economia global e a indústria, ao mesmo tempo, tende a preferir, às vezes, uma economia um pouco mais fechada A minha aposta seria que, apesar da retórica mais pró-Estados Unidos o Brasil continua sendo um parceiro crucial da China e que a China continuará sendo o nosso principal parceiro econômico porque isso, no fundo, é algo que nenhum governo consegue mudar O Brasil precisa ter um papel de articulador e de apresentar novas ideias O Brasil representa 50% da população do território do PIB sul-americano Só tem um país que pode articular a visão sobre qual será o futuro da América do Sul Precisa ser o Brasil